Olá pessoal, eu sou o Zé Marcos do Blog do Zé Marcos e vim aqui te fazer um convite bem especial. Dia 2 de maio no Pub Rock Beer, uma casa de shows aqui em Arasatuba muito legal. A gente vai fazer o nosso primeiro encontro de blogueiros da região de Arasatuba. Então, conto com você, tá? E pra você, que é Zé Marquete, leitor do Blog do Zé Marcos também, é a nossa primeira oportunidade de estarmos juntos e curtirmos um showzaço com a banda Rádio 84. Outros colegas também vão, dá uma olhadinha. Olá amigos, eu sou o Xandão Atil Souza e... Não, volta, volta. Alô amigos, eu sou o Xandão Atil Souza, colunista antissocial da coluna Só Pobre e eu também estarei no dia 2 no encontro de blogueiros de Arasatuba e região, dia 2 de maio. Convido você para estar lá e sair na coluna Só Pobre. Oi, eu sou a Patrícia do blog da Pathy Machado e eu vou estar no encontro de blogueiros e Zé Marquete de Arasatuba. Você não pode perder essa de jeito nenhum e eu te espero lá. Oi, eu sou o Márcio Bracioli do incrível Blog Urbano do Márcio Bracioli e eu também vou estar no encontro de blogueiros no dia 2 de maio no Pub Rock Beer. Pega lá, rindo. Ai, peraí, deixa eu ficar séria de novo. Oi, eu sou a Heloísa do blog Crônicas das Coisas e eu também vou estar na festa de blogueiros e Zé Marquete no dia 2 de maio lá no Pub. Eu não vou perder e você também não. Oi, eu sou o Carlos Alberto Linho, o Tony Ramos da redação e o Giannechini. Sou leitor do blog do Zé Marcos diariamente e estarei no dia 2 na festa do Zé Marquete com muito orgulho, muita cachaça, muita escola e muita alegria para todos. Olá, eu sou... eu sou quem? Olá, eu sou o André, sou leitor do blog do Zé Marcos. Espero você lá no Pub. Olá, eu sou o André.